Golaço na vitória de 2 a 1 do Poções, de azul sobre o Ipitanga. E quem vai contar é o próprio autor. Meu nome é Antonioni, entrei aos 16 minutos do primeiro tempo, substituição do professor, estava ganhando 3-5-2, entrou no 4-4-2 e graças a Deus, um lançamento, os agredeiros não acreditou na bola e graças a Deus consegui dar uma bicicleta maravilhosa e fazer o gol mais importante da minha vida até hoje e o gol mais bonito da minha carreira.